Música Depois do vídeo de ontem vem um monte de comunista de merda Fala que eu pareço um tal de um youtuberzinho aí Que eu não gosto nem de falar o nome Um tal do Mando Noura Agora pra vocês, seus merda Que fica falando isso, eu vou refutar vocês Em poucas notas, em apenas 3 notas Olha Música Firmão, Time Traveler Quando tiver muitos inscritos, vai nadar numa banheira de chocolate Ou pintar o cabelo? Esse cara deve estar trabalhando na Globo Que ele não pode falar marca, ele falou banheira de chocolate Banheira de Nutella, né cara Tem que ser muito mais específico Sim, quando eu tiver muitos inscritos E ficar ultra famoso Infelizmente não tem jeito Porque parece que o Youtube manda uns caras armados na sua casa O cara aponta uma arma na sua cabeça e você tem que entrar na banheira de Nutella E pintar o cabelo É regra Tá no contrato do Youtube e infelizmente vai ter que ser assim Foi mal galera Então não se inscreva no canal e dê deslike Não, brincadeira, não dê deslike Não que eu sei que vocês dão, hein mano Vocês sempre me fodem com isso Eu nunca mais vou pedir pra vocês darem deslike Se fuder Bom, não é o que eu acho do Youtube atualmente Dá uma olhada aí no que tem, né Só vendo aqui no in-out, ó E sobre isso de ficar grande e virar family friendly Isso não tem nada a ver com dinheiro Você pode pegar os irmãos Piologo O jovem nerd fala palavrão Apesar deles tentarem manter o nível, né Tem vários outros O Cauê Moura Porra, palavrão pra caralho Os caras tiram grana de Youtube, né Então não tem muito a ver isso Claro, se você falar mais palavrão no vídeo Vai ter muito mais chance de você tomar um strike Uma hora ou outra, né Não um strike, mas uma desmonetização Então uma estratégia muito viável pra quem tem vídeo com conteúdo Não tão family friendly assim É fazer as propagandas direto com as empresas Em vez de passar pelo AdSense, né Ou entrar numa network, coisa do tipo Mas por enquanto eu ainda não tô muito preocupado com isso não Vamos ver o que acontece aí na vida Felipe Klaas perguntou Cara, você gosta do Sonic? Não! Eu odeio o Sonic Vai tomar no cu o Sonic Matheus Ferreira Quais as chances do canal migrar pro X-Videos? Levando em consideração o auto-teor pornográfico É uma boa ideia Inclusive eu tava pensando em virar o primeiro RedTuber brasileiro Já tô montando aqui um canal no RedTube Que eu vou postar todos os meus vídeos E vocês vão poder assisti-los Inclusive sem toda essa censura que o YouTube coloca em cima de mim Porque a maior parte dos vídeos vocês não assistem É o que fica guardado pro YouTube Ribamar SM Você transa? Se sim, me diga como Ribamar, eu vou deixar um amigo meu responder essa questão pra você, tá? Eu bebo, não fumo E se eu fudo, descubra Quem não gosta de moralzinho Lógico Tizzy perguntou Mano, você tem um roteiro preparado pra ler nos vídeos? Sua voz é uma delícia, bicho Sim Eu geralmente escrevo roteiro nesse vídeo Eu não tô escrevendo roteiro Mas geralmente eu escrevo porque senão eu falo que nem um retardado É que eu posso fazer cortes aqui Essas coisas Mas se eu pegar pra fazer Um vídeo corrido, assim Como vocês podem ver na stream, tá ligado? Eu não tenho muita desenvoltura pra Falar as coisas Então sim, é melhor Escrever e depois eu só leio essas porras O que também é um problema Porque eu tenho que ler com a voz Perfeita com uma dicção 100% Então, às vezes eu tenho que ficar Sei lá, várias horas tentando acertar o texto do vídeo Porque eu erro muito as frases que eu falo O Walter José perguntou Não, peraí O Walter José 87 perguntou Quantos centímetros de pau? Olha, atualmente O meu pau tem por volta de... Já que deve ter o quê? Meu pau tem por volta de uns 9 centímetros O Mr. Matt perguntou Fiz cocô na piscina do prédio O que eu faço? Como proceder nessa situação, hein, Mr. Matt? Ó, o seu prédio tem câmera? Se tiver, você se fodeu Porque eles vão saber A hora exata que aquela nuvem marrom de fezes Empesteou a sua piscina Mas se não tiver Goli um palito Mas se não tiver câmera Então você simplesmente vai embora E finge que nada aconteceu E se tiver uma criança ainda Melhor ainda Porque você pode botar a culpa na criança Criança geralmente tem o intestino Bem solto Então é fácil você culpar ela Lucas Alves Gondim Hashtag 2Kilo Perguntou André, qual foi a história por trás desse canal lindo e retardado? Muito bom colocado, Lucas Muito obrigado por essa pergunta Porque agora a gente vai pro quadro Qual é a história do meu canal? Em 2005 o YouTube foi criado E o primeiro vídeo que postaram nele foi o famoso Me at the Zoo Publicado no dia 23 de abril de 2005 Em 2006 eu resolvi criar meu primeiro canal Porque naquela época eu fazia uns vídeos nada a ver E não tinha onde postar Então depois que saiu o YouTube Dava pra mostrar pra tipo 10 pessoas o vídeo Já que ninguém assistia essa merda Nessa época o que tinha pra fazer no PC Era assistir Naruto O problema é que a minha internet Só pegava 17kb por segundo de download Então demorava tipo Mais de uma hora pra baixar um episódio De 40MB de Naruto E enquanto baixava esses episódios Por falta do que fazer Eu acabava pegando lá TechPix que tinha aqui em casa E gravava esses vídeos retardados aí Daí eu editava no Filmemaker Eu geralmente colocava alguma música muito alta Assim porque esse era o padrão dos vídeos da época E tacava direto no YouTube né E minha primeira obra de arte que eu postei no YouTube Além dos outros que não foram postados antes Foi o 30 minutos e 59 segundos Que era uma brincadeira com aquele programa de TV Que ninguém deve ter assistido O 31 minutos que passava na Nick Você pode ver aqui que tava postado no canal Andrelvski que é o meu canal antigo Publicado dia 23 de junho de 2006 E a descrição do vídeo diz A zoação perfeita de 31 minutos Você vai se cagar de rir Obviamente que se você assistir essa porra hoje em dia Você não vai se cagar de rir Tem 2.038 visualizações Porque naquela época Era um dos poucos vídeos que tinham no YouTube Então o pessoal acabava achando ele de graça 2 likes e 4 dislikes Só pra você ver a qualidade em primeiro lugar Outra coisa engraçada de reparar É a quantidade de copyright Que tem nesses vídeos antigos que eu fazia mano Porque foda-se Eu só tacava uma música por cima E tava cagando Na minha cabeça nem existia isso de copyright E nenhum deles pode ser monetizado Foda-se também Porque eu nem monetizava o canal Não importa Agora eu vou assistir aqui Um dos vídeos que eu achei Que foi um dos menos mal feitos Que eu já fiz na vida E ficou Até hoje eu dou risada de algumas partes Mas mano Sei lá Tem que ver que é muito porqueira Vamos ver Com comentários do diretor ainda Famoso Ó já começou com uma piada 300 menos 299 Bom Um Ó lá Um microfone bom pra caralho Eu vou colocar uma legenda Porque não dá pra ouvir Um deles Era o rei Xerxes Rei Xerxes Cara do mal Um tá de pariu Ele estourou Cadê? Iha Até travou o negócio Esse é o mensageiro Mensageiro do Do pérola Esse gordinho é meu irmão Eu não apareço no vídeo Eu só era o câmera E eu dava as ideias lá Alguém tinha que filmar Agora vamos entrevistar o grande oráculo Para ver o que ele acha da luta Então o oráculo O que você acha da luta? Bom Estou pensando sinceramente sobre a sua Mas Pelo que viram e me diz O espartano deverá ganhar a luta Obrigado E essa é a entrevista com o grande oráculo Que comece a luta Essa é boa Puta Ainda Eu ficava botando o dedo em cima do microfone Da câmera Bem triste Ó Efeito 100% Doideira Até que enfim trouxeram o suco para mim Mas infelizmente não tinha de laranja Só tinha de limão Mano eu só sabia aumentar e diminuir a velocidade do vídeo Puta ó Agora é a hora que eu não posso botar que tem copyright Tá ligado? E eu já acabei de tomar copyright no outro vídeo Da parte 1 do especial de natal Por causa da música do Take On Me No final Aquela bosta Eles tomaram Me daram copyright Então toda a grana vai pra eles Tá ligado? Música do Mortal Kombat Não pode Eles ficam se chutando aí E daí tem o Crash Ah a música do Blind Guardian Não agora não dá Ah era Firewave Filmes Tá certo? Porque a gente realmente achava que tinha uma produtora muito foda Tá ligado? Vem Ah lá Diretor, cameraman Cara, eu vou ir ver filmes de novo Mano, tá louco Eu fico até pensando Dá até vontade de pegar E regravar essas merdas Só pra ver como é que ia ficar hoje em dia Claro, ia ficar a mesma bosta Porque eu não tenho iluminação nenhuma Mas pelo menos as câmeras hoje em dia Não são tão merda quanto antigamente, né? E daí eu continuei fazendo esses videozinhos assim Durante os finais de semana Até 2008 Mais ou menos Por aí E depois eu dei uma parada, né? Eu fazia assim um vídeo ou outro Só de brincadeira Mas não chegava a pôr no YouTube não Mas lá pelo começo de 2012 Durante as férias Eu voltei a assistir o YouTube E é quando tava surgindo Tipo, os primeiros youtubers assim Grande de jogo, né? O PewDiePie tava começando a fazer bastante sucesso O Monark Tinha bastante visualização, né? Com... Tinha acabado de lançar Minecraft, né? Então o pessoal gostava bastante disso Ainda hoje em dia gosta, né? Eu gostava pra caralho do Venom Extreme Essas porra E foi daí que eu criei o canal Nuber Player Que é exatamente essa mesma conta Que vocês estão vendo hoje em dia Que eu só mudei o nome pra André Young Mas se você entrar no site Youtube.com Barra Nuber Player Escrito desse jeito errado Com os zeros ao invés do O Você vai cair no meu canal Então eu fazia... Eu queria fazer um canal de games Que nem todos que tavam na época, né? Fazer... Jogando Minecraft e tal Acho que o vídeo Teve mais acesso assim Que eu cheguei a fazer Teve 2 mil acessos, tá ligado? Não tinha... Não tinha muita gente não E quase não tinha like Eram outras épocas assim O YouTube não era tão famoso assim também, né? Tava começando a ficar E esses vídeos agora Eles tão tudo no privado, né? Porque dá meio que uma vergonha De ficar assistindo essas porra Mano, a qualidade Era um nojo, véi Puta, a voz... Eu era meio Luan Gameplay, ó Eu vou até... Inscrevam-se, caralho Inscrevam... Não, isso aqui tá certo Eu que sou burro hoje em dia Parece que eu piorei Conforme os anos foram passando Mas, mano, saca só Eu vou dar play aqui Eu vou até baixar o volume aqui no OBS Que essa bosta é... É alta pra caralho GameView de Forsaken World Um MMORPG grátis 2.500 visualizações Porque eu postei essa porra aqui Na página do Baixa Aqui Esse era o jeito de você Divulgar vídeo naquela época No YouTube ninguém achava bosta nenhuma, véi Tinha aqui nos outros sites Que eram mais famosos, né? Então vamos lá Puta que pariu Onde tá alto pra... Caralho, essa merda, véi Eu tinha até um bordão, véi Eu devia ter bordão até hoje Ih, aí, galera Aqui é o André do canal Nuber Player Ah, vamos ver Nossa, véi Como era chato Por isso que eu só tinha... Eu piquei em 150 inscritos Nessa época Vamos ver Puta, que pariu, hein Que vídeo chato, véi E ainda eu tinha a tela quadrada Nessa época Então eu filmava tudo no quadrado mesmo Eu tava cagando, véi Quando eu queria filmar em 720p Eu tinha que jogar tudo distorcido Pra depois, quando fosse pro YouTube Tava em HD, tá ligado? E acho que nem chega até HD esse vídeo 480p Bem triste E eu ficava... Mano, meu microfone Era uma parada de... 7 reais Que eu tinha comprado no camelô E eu ficava respirando em cima dele Porque se eu falasse A um palma de distância Ele tava muito longe Não dava pra captar nada Então eu falava ele, tipo, literalmente Com o microfone dentro da minha boca Então ele pegava a respiração Vamos ver aqui É, basicamente eu jogando o jogo aí Eu fazia uma... Um corte ou outro Depois pra mostrar Acho que eu cheguei... Ah, gente... Eu cheguei a jogar até o level 10 Assim, desse jogo Daí eu vi Ah, nossa, é chato pra caralho Então eu não recomendei no final de contas Mas, mano, bem triste, né E depois teve início agora A nova era do meu canal Em 2017 No dia 2 de junho Eu postei meu primeiro vídeo Yuji faz cagada Não se vira nos 30 Pro Chromacid Quem não conhece É do Cid do não salvo Do não ovo Que eles pegam uma tela verde E pegam, tipo, ah Já foi o Bambam Foi o Yuji, né Que foi o segundo Foi o pai de família já também E eles pegam e pedem pra pessoa Fazer uma atuação na tela verde Então, quem sabe mexer um pouco Nas edições Vai lá, corta o personagem Que tá se mexendo na tela verde E faz um videozinho Uma video montagem Em cima disso, né E impressionantemente Eu acho que eu consegui Tipo, mano Eu vi o vídeo E na hora eu já comecei a fazer Então eu fiz essa porra Em umas duas horas E já postei no YouTube Então O pessoal que procurava O termo Chromacid Caia direto no meu vídeo E com isso eu consegui Assim, uns 10 inscritos Tá ligado? Mais do que eu Dos 150 que eu tinha Do canal de antes Então não mudou muita coisa Sabe? Sei lá Antes de O pessoal começar A entrar no meu canal Mesmo pelo vídeo Do Mineirinho Que foi quando começou A ter inscrição Esse vídeo aqui Chegou a bater 2 mil visualizações Que pra mim Porra, já era coisa Pra caralho, mano Agora ele tá só com 9 mil Então Eu acredito que a maioria Do pessoal aqui do canal Não tenha chegado A ver esse vídeo Vamos dar uma olhada Deixa eu ver se tá gravando Essa posta Tá gravando sim Ó Esse cara é de Santos O Yudi é de Santos Eu não sabia disso E pior que essa bosta Mano Teve Foi o vídeo do Faustão Que teve mais like Do Faustão não Do Yudi No Chroma Seed E o filho da puta Do Seed Ainda não colocou No vídeo Isso é sacanagem Aí Nos 30 Aí Isso aqui é chato Que ele só vai ficar dançando Por 30 segundos Ele vai defecar agora Eu achei que isso seria Muito engraçado Eu acho que eles não botaram Porque o vídeo tava Muito comprido Mano Tem um minuto Um minuto e 30 De vídeo E eles acho que preferem Os vídeos mais 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 rapidinho Assim né Se bem que eles colocaram Lá do Playstation Com nave espacial Que demorou tipo uns 2 minutos Sei lá porque colocaram aquilo Ou eles não gostaram Também tem essa possibilidade O Yudi fazendo cagada Olha lá Agora é bom Olha a reação do Faustão Tudo que entra sai O bicho ficou Estarrecido Com a cagada do Yudi Pior que eu nem sabia Editar nada Quando eu fui fazer esse vídeo Eu tive que aprender tudo Mas foi bom Foi meio que um tutorialzão Pra mim Vai lá Limpando a mão na camiseta Bonito hein Seu Yudi Puta que pariu E esse foi o vídeo Que começou o meu canal Mas depois veio É o que O que Fez explodir mesmo Foi o vídeo do Mineirinho Depois desse vídeo Acho que uns 3 meses depois Que eu postei o meu primeiro vídeo Que foi Desaprendendo Dos dinossauros E ele Teve incríveis Zero acessos Eu coloquei no Reddit Pegou tipo Um ou dois acessos Tá ligado O problema é que Quando você É novo no YouTube Coloca os vídeos A pessoa que entra Tem chance de te odiar Porque você só tá Divulgando essa bosta Ninguém chegou lá Porque quis Então vai lá E dá dislike Então meus vídeos Eram muito zoados Coitado É Até que chegar na Vai eu fiz Pelo menos uns 5 vídeos Esse aqui Do fui expulso do jogo Também Pouca gente viu Só 13 mil visualizações Quando eu fiz ele Até tipo Até ele ficou com Zero visualizações Por bastante tempo Sabe E o Mineirinho Ele explodiu Só umas duas semanas Depois que eu tinha colocado Daí a partir disso Comecei a postar vídeo Toda semana E foi só crescendo E Depois teve o Spork Também deu uma explodidinha No canal Mas Por conta da serialização O pessoal sempre volta Pra assistir o Spork Então Se não tinha muito inscrito Acabou Tendo agora Quer dizer 18 mil que tá agora Pra mim é muito Mas Não chega nem perto Dos Bambambam Aí do YouTube E é essa Basicamente a história Do meu canal Relativamente recente Agora Essa última Leva aí De vídeos Sem contar Toda a história Desde 2007 2006 Mas vamos ver O que acontece Tá crescendo Tava crescendo Bastante Principalmente Quando teve o vídeo Do Temer Lá Começou a pegar uns Porra Teve dia assim Que pegou 500 600 inscritos Daí eu tava felizão Agora ele tá dando Uma estagnada Tá pegando mais ou menos 100 150 inscritos Por dia Que já é Mano Pensa 150 pessoas Numa sala É gente pra caralho Só que em termos De YouTube Não é tanta gente Assim né Mas eu acho Que é a questão De dar uma variada No conteúdo Que essa estagnação Acaba passando E tem que pensar Também que é Uma função geométrica Quanto mais gente Tiver Assistindo o vídeo Mais gente vai divulgar E mais gente vai chamar Então Quanto mais inscritos Mais inscritos Chama E vamos ver O que acontece Aí no futuro Valeu Pra todo mundo Que tá acompanhando Capítulo 1 Início André estava em seu quarto Gravando um vídeo Já faz algum tempo Que ele está fazendo Esse ato Porém André Parecia infeliz Sua voz estava Mais cansada Que normal Ele estava falando Bem mais baixo Bem mais baixo XX André olhava em seus comentários Calma Calma é que falei errado André olhava os comentários De seu vídeo Com um rosto apático Não conseguia ter Uma expressão Além dessa Seus inscritos Perceberam que sua voz Estava mais triste Que o normal Pera aí caralho Eu tô ficando preocupado Os meus inscritos Tem uma câmera Aqui na minha casa Parece Vocês conseguem ver A minha cara Quando eu tô Fazendo o vídeo Quando eu tô Olhando os comentários Do vídeo Eu tô começando A ficar assustado E vou procurar Se vocês instalaram Alguma coisa aqui Enquanto eu não tava vendo Ainda bem que eu coloco Um durex na webcam Brincadeira Não tenho webcam Exatamente por isso Várias pessoas Falando pra ele Gravar com o rosto Porém Porém ele era muito feio Tinha medo de sua aparência Outras falavam Pra gravar Com alguns amigos Porém todos os amigos Dele foram comprados Com o dinheiro Que ele ganhou No Youtube Realmente Cada amigo Que eu tenho É um mendigo Que eu paguei Um dólar Que o Youtube Me deu Pena que o dinheiro Do Youtube Eu não consigo tirar Então isso é meio triste É um dinheiro Que não existe Basicamente Então André Resolveu pegar Todo o seu dinheiro E gastá-lo Para algumas pessoas Gravarem com ele A sua primeira live Do Youtube André estava ansioso Pois iria pagar Suas contas hoje E gastou Todo o seu dinheiro Com Abre aspas Amigos Fecha aspas XX Espera aí Calma aí Que eu não entendi Essa frase Espera aí Que eu vou aprender Espera aí Que eu vou Espera aí Que eu vou aprender A fazer um tweet Falou encerrando Sua live Essa é a minha voz Se vocês não sabem Antes mesmo de perceber André estava chorando Além de a live Ser uma bosta E seu PC Começar a travar Mais do que Trem na pista De corrida Seus amigos Também não o ajudaram Suas lágrimas Estavam caindo De seu queixo Estava incrédulo Que isso acabou De ocorrer Ele queria conversar E desabafar sobre isso Então criou um discord Seu nome de perfil Era Avestru Para fazer jus Ao seu canal Após divulgar O seu novo grupinho Ele encontra Seu amigo Comprado Nivran Conversa do discord Por que entrou Nesse grupo E acabou O primeiro capítulo Da nossa Grande fanfic Aqui Que não é uma fanfic É a realidade Você acabou De descobrir Você já deve ter ouvido Essa música Aqui no meu canal Né É realmente Ela é muito parecida Com a música Do Super Mario 64 E isso é de propósito Porque eu fiz ela Como uma cópia Tem um bot No youtube Que ele vê Todo o seu vídeo E se você tiver Com alguma música Que tenha copyright Ele vai lá E pode cortar O seu vídeo Fora do youtube Ou ele só coloca Os créditos ali Em algumas situações Vai até Pro dono da música Todo o dinheiro Do vídeo Isso é meio bizarro Mas legalmente O que faz uma música Ser um plágio Da outra? Bom Não existe nenhum cálculo Que diz o quanto similar Uma música Precisa ser com a outra Tipo Vendo a tablatura Ou a partitura Essas coisas Pra ser considerado plágio Né Isso aí vai do juiz Só que existe o problema Que a maioria dos juízes Não entende muito de música Então na hora de julgar Acaba que eles não tem tanta certeza Assim de se chama de plágio Ou não Pega por exemplo Essa disputa aqui Que aconteceu entre a banda The Tiffons E o George Harrison Dos Beatles He's so fun Doolang 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 Mano, claramente é a mesma música, mas os advogados do Jorge alegaram que ele não conhecia a música. Logo, não era um caso de plágio. Esse aí seria um álibi perfeito, porque se a pessoa não conhece, não tem como ela ter copiado. Mas daí o juiz falou que, por ser uma música tão popular, era impossível que ele não tivesse ouvido ela. E mesmo que fosse subconsciente, ele podia ter copiado de alguma forma. Então ele decidiu considerar que era plágio. Agora, esse algoritmo do YouTube que pega as músicas, ele pega a música que for perfeitamente igual, né? E o que diz a questão do fair use, é que você pode usar a música de um jeito que ela não fique exposta durante o seu vídeo. Então se você estiver falando em cima dela, de algum jeito que uma pessoa não consiga baixar o seu vídeo e ter a música, daí reza a lenda que pode usar, né? Mas isso aí não é muito certeiro não. Já tem muito caso de gente que toma strike por uso de música mesmo falando por cima. Por isso a maioria das pessoas no YouTube acaba preferindo por usar músicas próprias, né? Ou da biblioteca de áudio, mas... Sei lá, às vezes as músicas da biblioteca de áudio não são suficientes, elas não são tão boas assim. E também não passa um senso de originalidade, né? Porque todo mundo usa. Então tem um monte de gente que pega umas músicas famosas e muda uma nota ou outra, ou tipo, muda uma progressão assim dos acordes, e acaba saindo da categoria de plágio. Mas a música ainda acaba passando o semblante da música copiada, tá ligado? E quem faz muito isso é o Lorde Punheteiro, o vulgo famoso Zé Graça. Eu acho que ele é o Zé Graça na real, mas não sei. Se liga no trecho desse vídeo aqui. Que foco o negócio! Vamos ver, vamos ver, ó lá, se liga! Eita! Ele tá com uma música que lembra muito o Crazy Frog, tá ligado? E ele também tem uma outra que ele usa, que é da Marcha Imperial, e é muito parecido, mas nunca é idêntico. Então ele te passa esse sentimento da música, mas não é a música propriamente dita. Então não tem como tomar strike. Então eu vou mostrar pra vocês, mais ou menos, como é que faz uma música bootleg, assim, que nem eu fiz essa do Mario Bros. Pra você conseguir usar no seu canal sem se preocupar com nada de tomar strike ou coisas do tipo. Primeiro você vai precisar de um programa chamado Guitar Pro. Eu recomendo usar o Guitar Pro 5.2, que eu acho a interface dele bem mais fácil de entender do que o 6, que ele é muito avançado, assim, tem muito mais coisa, e acaba sendo muito mais pesado. Ele é um programa pago, mas vocês sabem aí como é que consegue, né? Então dá seu jeito. Agora o que você vai fazer é entrar no site Ultimate Guitar, escreve Ultimate, tracinho Guitar, e vai procurar alguma música que você queira, mas você vai ter que achar o arquivo Guitar Pro dela. Não são todas as músicas que tem, mas, porra, tem várias que tem, tá ligado? Então não é tão difícil assim de achar. Procurar aqui, do Sonic, Sonic the Hedgehog. Fazer o Green Hill Sonic, a música mais famosa. Então tu vai, aqui do lado vai ter o tipo, Guitar Pro. Sonic the Hedgehog, daí tu vai aqui, Hedgehog, Hedgehog, Download Guitar Pro Tab. Daí vai lá e baixa. Já tinha aberto aqui pra testar, porque eu não sou bobo nem nada. Então vamos ver. Aqui temos a música do Sonic. Então, o que eu vou querer tirar dessa música vai ser as características mais marcantes dela, né? Então, por exemplo, esse comecinho. Isso aí é muito característico. Eu vou ter que tirar essa parada. E, porra, eu não vou fazer um tutorial de como mexer no Guitar Pro, tá ligado? Se tu tiver interessado, você mesmo que descubra. Não é tão difícil assim, mas demora um pouquinho até você entender como faz as coisas. Daí você vai modificando essa bosta até ficar do jeito que você acha agradável pros ouvidos. No começo vai ter um pouco mais de dificuldade, né? Porque você não vai conseguir entender que nota não vai bem com a outra. Tem que ter um pouco de orelha pra isso, né? Foi mal se você é surdo, no caso. Mas, é, vai ter que ir ouvindo e ver se elas não estão dissuantes, tá ligado? Uma coisa fácil que dá pra fazer é pegar a escala da música e você só coloca notas que estejam dentro da escala. Então, é certeza que ela vai combinar com a música, né? Então, você vê as notas que já foram usadas e só usa aquelas notas de novo. Mas, é isso, véi. Daí você vai fazendo aí. Daí eu fiz aqui uma parte da música. Já tá modificada. Você vai pegar e exportar como MIDI. Vou mandar aqui pro desktop. Daí você vai ver nesse site japonês. Vai procurar no Google por GXSCC. E vai baixar esse programa. E o que ele faz é pegar um MIDI de música e transformar numa música 8-bit. Vamos ver como fica. Você só pega o MIDI, joga aí pra cima e é isso. Temos aí o bootleg do Sonic. Que desgraça, hein, véi. 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 Que desgraça, hein, véi.